Olha, o programa Tatu trabalha a consciência ambiental nos alunos da rede pública de ensino de Camboriú às 13 horas com 13 minutos, quem tem os detalhes é o repórter Gerson Felipe. A conscientização sobre a importância da preservação do meio ambiente é algo que deve ser cultivado desde cedo. Pensando nisso, foi criado em Camboriú o programa Tatu, que já vem sendo desenvolvido há 4 anos com os alunos do ensino fundamental da rede pública e no último ano também passou a atender alunos da educação infantil. Para conhecer melhor esse programa que vem fomentando o cuidado ao meio ambiente nós vamos conversar agora com a educadora ambiental Sirleia Lopes-Bold ela que é uma das coordenadoras do projeto com os alunos da educação infantil. Sirleia, muito boa tarde e explica um pouco sobre como funciona o programa Tatu para os nossos ouvintes. Sim, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. O programa Tatu já vem sendo executado no município de Camboriú já, se eu não me engano, há 4 anos e foi idealizado por uma colega de trabalho, a Terezinha Dalla Rosa. A princípio ela começou trabalhando com os alunos também da rede municipal que seriam alunos na faixa etária de 12 a 14 anos, que seria do sétimo ao nono ano. Este ano nós tivemos uma pequena mudança, digamos uma grande mudança porque foi diminuído um pouco a idade também dos maiores, foi feito um processo seletivo aonde foi elencado algumas questões ambientais do município, temas bem variados dentro da faixa etária de cada um e foram os melhores colocados, 120 alunos participam nessa faixa etária, que seria do quinto ao sétimo ano. Eu atendo 9 CIs na cidade com os alunos do pré-3, que são na faixa etária de 5 a 6 anos. Então nós temos visitas mensais com eles, nas próprias unidades, aonde a gente aborda vários temas, aonde eles são elencados através do calendário ambiental da ONU. Então todo mês, a partir do mês de março até o mês de novembro, que é o encerramento, nós elencamos com eles todo mês um tema diferente relativo ao que o calendário propõe para aquele mês. Então eles vão desde a sensibilidade através do cuidado com a água, sobre resíduos, sobre cuidar dos animais através da biodiversidade. Então assim, ele tem uma gama bem longa. É importante, né Cirléia, a gente sempre salientar que esse tipo de iniciativa faz com que os alunos que participam do programa Tatu, principalmente na educação infantil, eles sejam multiplicadores da informação e isso que é repassado para eles, eles também acabam repassando para as famílias e muitas vezes a criança, né, ela acaba cobrando depois dos pais certas atitudes que eles não, que os próprios pais não tomam, mas que as crianças aprenderam e repassam em casa. Sim, é muito importante. A gente até fala que os pequenos, quanto menor for, dentro do entendimento deles, porque nós levamos muita ludicidade para eles observarem isso e entenderem. Quanto menor for, mais fácil eles se sensibilizarem com isso. Então nós temos também os maiores, como eu ressaltei antes, eles são multiplicadores de uma outra forma. Só que quando a criança chega em casa, que ela cobra isso de um pai, de um avô, pode ser que ele não faça frequentemente o que ela está pedindo, mas ela vai fazer com que ele pare para pensar e acabe tendo uma postura um pouco diferente. Então, quanto menor, mais fácil de eles entenderem, mais fácil de eles captarem e sensibilizarem para serem futuros adultos um pouco mais cuidadores do meio ambiente. Setembro é o mês da árvore no programa Tatu. Que tipo de atividades estão sendo realizadas em alusão a esse mês da árvore? Com relação aos maiores, a professora Terezinha, ela faz um embasamento de toda a estruturação, mata ciliar, a própria estruturação da árvore, como ela deve ser cuidada, por que ela tem que ficar na mata ciliar, por que ela tem que ficar na floresta. Então, são ações um pouco mais pontuais. Quanto a mim, eu levo de uma forma bem lúdica, a criança se transforma numa pequena árvore na sua sala, onde ela recebe frutos, recebe flores, que os colegas colocam. E também, assim, agora no dia 22, nós teremos também um plantio de árvores. Eu só não sei se precisa exatamente o local, mas será aqui no município, numa área de mata ciliar, onde será recomposta uma área. Então, assim, são ações mais pontuais. E, dessa forma, eles acabam vendo que o corte de uma árvore faz muita diferença. No programa Tatu, os alunos das escolas municipais aprendem sobre a preservação do meio ambiente e a importância dela para o equilíbrio do planeta. O projeto é promovido pela Fundação do Meio Ambiente de Camboriú, a FUCAM, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Da unidade móvel, falou o repórter Gerson Felipe. Para a Rádio Menina, a mais gostosa de ouvir.